Há quase 100 anos, transformando o futuro com o ensino de excelência e inovação, a Belas Artes prepara mentes para criar e transformar ideias em realidade. Centrados na criação individual e coletiva, nossos cursos ultrapassam o convencional. Da arquitetura ao cinema, pensamentos criativos ganham vida no mercado de trabalho. Transforme sua paixão em uma carreira incrível. Belas Artes, pensamento criativo ocupando espaços.